Você vai construir ou reformar, tá? Precisando de um projeto luminotécnico para a sua reforma. Então você precisa conhecer a MR Iluminação. Rosane, explica pra gente como funciona. Olha, é tranquilo. Basta você me passar a sua planta por e-mail ou trazê-la até aqui ou solicitar uma visita que nós faremos a seu imóvel. E aí a gente vai estar projetando o que é mais adequado para a sua residência, para a sua reforma, né? É uma consultoria, né, Rosane? Exatamente. E as formas de pagamento são tranquilas? Rosane, você aceita Construcar? Aceito Construcar, BNDES, temos financeira que trabalha conosco, né? Então a gente tem todas as possibilidades e ainda fazemos negócio, né? Dá pra ter um desconto, depende da forma de pagamento. E sempre com profissionais especializados para atender você. Quer conhecer a MR Iluminação? Qual é o endereço daqui, Rosane? Rua General Glicério, 4766. Se eu quiser ligar? 3233-6458. O seu projeto luminotécnico, a sua casa muito mais bonita, está aqui na MR Iluminação. Venha conhecer!